Bianca, ela tá aqui do meu lado e vai retribuir beijo, né, Jussara? Bianca, beijos, beijos, beijos pra você e pras meninas. Vou assinar o... vou entrar no teu site, na tua ONG, vou assinar e vou repassar pros amigos assinarem também. Que bacana. Trabalho lindo o teu. Ai, obrigada pela presença, viu? É um prazer muito grande estar aqui. Você tá linda, loira, adorei esse pessoal. Pois é, quando eu entrei aqui, gente, eu brinquei com ela que a mulher não envelhece, fica loira, né? Você tá melhorando com os anos. Qual que é esse segredo, hein, Jussara? Ah, é que Jussara é o seu segredo, viu? Mãe ajuda quando a gente ama demais, assim, uma pessoa, porque mãe ama demais, né? É, mas aí você sabe que o outro dia tava discutindo isso? Tem mães e mães, né? Tem. Eu acho que seria um instinto natural, naturalíssimo, amar o filho. Mas, infelizmente, a gente vê que tem mãe que não liga muito pra filho, né? É. Tem mãe que tem filho só pra ganhar pensão, tem filho como uma fonte de renda. Agora, graças a Deus, eu sei que estamos aqui na presença uma da outra, de gente que ama o filho e que ama, porque a gente ama a gente, né? É. Então, eu tenho um filho maravilhoso, com 33 anos de idade, já, diretor, cineasta, que me deu uma neta linda, chamada Clarice, e que tá me dando também, que vai chegar agora em final de julho, começo de agosto, Bento. Que delícia. Exatamente, casado com a minha nora, Luísa, que também é uma pessoa maravilhosa. Que é uma filha pra você, provavelmente. Fantástico. Eu só tenho pena de não ter mais tempo pra me dedicar como eu gostaria. Eu não sou avózona, assim, eu sou aquela avó de passagem, né? Então, vamos falar da avó primeiro, e depois a gente fala da mãe, né? Porque avó é mãe das vezes mesmo, é isso? Essa sensação que você tem? Deveria ser, deveria ser. Mas você sabe que, como eu sou mãe de menino, eu fiquei muito mais emocionada, por exemplo, na hora do parto, de ver o meu filho recebendo a filha. Foi uma sensação indescritiva, assim, sabe? Foi mais emocionante, eu falo no meu sono, foi mais emocionante do que, sabe? A minha neta foi maravilhosa, mas ver o meu filho lá, todo parlamentar de médico, completamente apaixonado pela mulher e pela filha que eles estavam vindo, é uma coisa muito emocionante. Eu acho que mãe de homem sabe o que eu estou falando. Você se arrepende de não ter tido mais? Mas não me arrependo, não. Eu estou nesse dilema agora, eu estou perguntando por isso, se eu tenho mais ou não. Eu quis ter mais, eu queria ter tido mais filhos, mas eu não pude ter mais filhos, porque eu tive já dificuldade pra me engravidar do Caetano. Ah, é? É. Eu fiz um tratamento de mais ou menos uns 4 anos pra engravidar do Caetano. Nossa. Aí depois eu tentei, 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 fiz simpatia, promessa, qualquer coisa que você possa imaginar, mas não, o pai do senhor não quis. Aí veio só o Caetano. E quando você ficou grávida, você teve que ficar de repouso? Olha, eu tive que ficar 29 dias de repouso, aquela repouso tipo, não pode levantar a cabeça do lugar. Eu falo pras mulheres grávidas, aproveita que você está sendo mimada agora, porque depois todo mundo só quer ver o bebê, né? Exatamente, você ficou barrigudo, você acabou de ter criança, as pessoas falam assim, nossa, você não perdeu a barriga. Não, tá aqui, 3,5kg do meu laço, eu queria que eu tivesse perdido a barriga. Fora a mudança de humor, que obviamente existe na mulher, porque é uma mudança hormonal muito grande, né? É verdade. Muito grande. Aliás, uma coisa que ninguém fala muito em televisão, que a televisão é o maior veículo de comunicação que existe mesmo, né? A gente fala da menaca, que é a primeira menstruação da mulher, a gente fala da revolução hormonal da TPM, da revolução hormonal da gravidez, mas está sendo muito pouco falado ainda a revolução hormonal e quase eterna da menopausa. É verdade. Menopausa designa o período fisiológico que se caracteriza pelo encerramento dos ciclos menstruais e ovulatórios. Inicia-se com idade variável, mas normalmente entre os 45 e 55 anos. Afirma-se que uma mulher esteja na menopausa quando a mesma apresenta ausência de ciclos menstruais há mais de um ano. A mulher que passa por essa fase costuma sentir ondas de calor, insônia, impaciência e nervosismo, depressão e dores de cabeça. E tem muita mulher que acha que está enlouquecendo, que está pirando e não é a droga da menopausa. Você tem os sintomas? Já tive. Agora, como mãe, né? Porque a gente também muda completamente. Eu até brinco que a gente atravessa um portal para uma nova vida, né? Ah, exatamente. Perfeito. É um portal. É uma diferença brutal que acontece com a gente. Você mudou no quê? No seu dia a dia? Olha, eu acho que a primeira coisa que você perde é resquícios de egoísmo. Você deixa de ser egoísta. Você, aquela coleção que... Olha, vou entregar mais uma vez o RG aqui. Eu tinha uma coleção de Tio Patinhas, de 1900 e lá vai bolinha. Então, quando o Caetano começou a ficar grandinho, a primeira coisa, sabe? Ele podia mexer na... É. Bobagem, né, parece? A gente vai perdendo essa coisa do egoísmo, de isso é meu. Aí passa a ser da criança, passa a ser do filho, passa a ser da casa. Você foi uma mãe brava? Eu fui. Eu fui uma mãe exigente no sentido, assim, dos horários de alimentação, dos horários de deitar, de levantar, escovou o dente, não escovou o dente. E, por exemplo, a maior prova que eu tive de que o Caetano realmente teve uma educação legal foi quando ele estava com 11 anos, que eu fiz uma novela Pantanal, Neste Tinta Manchete, e eu fiquei praticamente 11 meses ausente da minha casa. Quando eu voltei, o Caetano teve as melhores notas, não tinha uma cara no dente, estava tudo lindo, tudo maravilhoso com ele. E aí, quando eu fui receber um dos prêmios dessa época, eu me lembro que eu dediquei ao meu filho, Caetano, que me ensinou que eu não sou insubstituível. Sensacional. Sabe? Porque ele, tudo que eu tinha, às vezes, brigado, faz, escovar o dente, vai, toma banho. Você vai, moleque, tem uma obra que eles não querem saber de banho de jeito nenhum. Eu sei, é um problema. Por que que eles não gostam de tomar banho? Não, eu sei. É a maior briga lá em casa, é o banho. Não, um dia eu deixei Caetano, três dias sem tomar banho, eles, com gente, escurriam o caldinho preto ali, assim, falei, pô, eu não vou falar nada. Tem muita história ainda para contar. Nossa, certo.